Fala grupo, aqui é o cantor Zé Luiz Vaqueiro Dessa vez estou me identificando Para não gerar dúvidas Já estou com o resultado Acabei de receber a ligação aqui E vou dar esse resultado de maneira diferente A carreira foi bonita Madeira voou a estoura O povo todo ansioso E eu vou falar agora Ligeiro e sem demorar O boi não puderam pegar E mais uma vez foi embora É, Zéité Vou até estar aqui mesmo Aí só dizia, ele é melhor Se corresse mais, se corresse mais Eu não tiro a fome do boi não O boi hoje é o melhor do mundo A minha não é fichinha A minha está começando A minha corre demais, né Corre toda semana Aí o boi hoje é o melhor do mundo Aí se corresse de mês em mês A tora, a tora diferente E todo mundo ia, viu Ia muito serripando Lagoando Pernambucano Ia, pô, da gente Tá, é a bulaço E, ó, está ali o boi está preso A gente vai vir e vem É, né, fila aí Mas nós ia saber Ia descer, está aí Ripando, não está aí Ripando pra lá Com fogo